A reportagem da TV Princesa foi chamada até o Banco do Nordeste, onde várias pessoas se aglomeram aqui na frente e estão bastante revoltadas. O nome completo da senhora? Severina. Severina de quem? Justina. Dona Severina, o que é que tá havendo aqui no Banco do Nordeste? Pessoal atrás de receber o pagamento, eles nem querem pagar e a senhora caída no chão, é velha de manhã aí e eles disseram que não pagavam. Aquele é o dinheiro do Zé que paga supermercado, compra remédio de pressão, de coração e de tudo, vamos morrer tudo de fome. Eu tenho uma irmã aí caída no chão. Que horas a senhora chegou aqui? De seis e quarenta. A gente vem do sítio do Limoeiro, pagando sessenta reais de carro pra vir e sair sem receber nada. Como é que pode? O nome do senhor? Então chega de Medeiros, eu sou doente de coração, do pessoal, já quis cair, né? Passou mal, meu pai vem do sítio, chegou aqui de cinco horas da manhã, cinco horas da manhã ele chegou, isso é uma vergonha, esse banco toda a vida é assim, hoje tá pior do que todos os dias. Vocês tão vindo de onde? Se estão ruins, meu pai passou mal aqui na fila do banco, tem problema de coração, problema de pressão, impertência é tudo no mundo, papai, com sessenta e seis anos, setenta e seis anos, é uma vergonha, eles estão atrás de um direito dele, eles não tão pedindo favor a ninguém não. Como é o seu nome completo? Maria Goreta de Medeiros. Outra pessoa, o nome da senhora? Maria de Fatma Adanta. Eu tô com um filho em Mossoró pra se operar e eu devo um dinheiro que também emprestado pra passar dele no acidente e tem um outro especial, compro um remédio com escoja e eu tô assim, não sei mais nem o que fazer. Eu tô devendo porra, ele não vai deixar sair ninguém de greve pra me pagar não, ninguém vai acreditar que eu não recebi. Obrigada. Aí quer dizer que... Outra pessoa, o nome da senhora? O Brasil falou. É a que tá passando... Mora aonde? Limoeiro. Que horas a senhora chegou aqui? Que horas a senhora chegou aqui? Não tem coisa a gente falar, tá passando... A senhora não tá se sentindo bem agora? Não, deu de mal. Deu de mal. Deu de mal. Outra pessoa, o nome do senhor? Os Augustos de Castro. Vem de onde? De Angico. Aí chega aqui, tem essa greve dos... Vigia e os Castro não funcionam. E o que é que o pessoal do banco tem dito? A gente tem, não sei não, o gerente disse que não pode não, que a greve é dos vizinhos, por data determinada, como é que pode? Tem ninguém, negócio desse, né? A gente vem de longe, faz serviço de dinheiro, chega lá. Onde o senhor chegou aqui? Cheguei aqui de seis e meia. Foi. Outra pessoa? Sou eu. O nome do senhor? Pedro. Pedro de quem? Genéio da Fonseca. Vem de onde, seu Pedro? Eu vim daí, de frente da sua casa. O senhor mora aqui na João XXIII, no caso? Que hora chegou aqui? Cheguei mais ou menos seis horas. Já são quase dez horas e dinheiro que é bom nada? Nada. E o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Tentamos um contato com alguém do Banco do Nordeste e não conseguimos, até o encerramento da nossa matéria. Ninguém nos procurou aqui no portão, nem veio até o portão, para que a gente pudesse ter a palavra ou a explicação de alguém do banco. Ligamos para o interior da agência através do 3331-3397 e esse telefone ninguém atende. Não conseguimos falar com ninguém. Caso alguém do banco queira dar uma explicação para essa humilhação que esses aposentados estão passando, fica aqui o espaço facultado.